Pela rua Francisco de Assis Furtado, o silêncio no dia seguinte retrata uma tragédia registrada no dia anterior. A avó olhava a criança enquanto ela brincava nessa piscina em uma área de lazer na cidade de Sertãozinho. Momento em que ela precisou sair para trabalhar, deixando aos cuidados do avô, que achou que o menino havia saído da água junto com a avó. Após aproximadamente meia hora, ele vê a criança já debaixo da água. Lorenzo Diego Silva dos Passos, de 4 anos de idade, foi retirado e levado às pressas para a unidade de saúde mais próxima. Porém, acabou não resistindo. Manhã seguinte, já caminhando aqui pelo local, e o Antônio Damasio pode até mostrar pra gente, pratinhos de isopor, balões coloridos. Todos retratam essa tragédia que aconteceu nessa edícula aqui na Vila Romana, um bairro aqui na cidade de Sertãozinho. E essa não foi a única envolvendo afogamento de criança na nossa região. Na última sexta-feira, um menino de apenas um ano de idade também acabou não resistindo após um afogamento no bairro Maria de Lourdes, em Ribeirão Preto. A criança se refrescava com a mãe em uma caixa d'água, embaixo de um chuveirão, quando um breve momento de distração, o pior aconteceu. A mãe rapidamente tirou o filho da água e levou até a unidade de saúde. Porém, a criança não resistiu. O João é professor de natação já há 10 anos. Ele orienta que todo cuidado é pouco quando se trata de criança. Esse mês de novembro é a conscientização sobre afogamento. Então, na maioria das academias, tentamos trabalhar essa conscientização, que como está muito calor, e a incidência de afogamento acaba sendo muito alto durante o decorrer do ano. Mas, infelizmente, tivemos essas duas tragédias, por conta que ficaram sozinhas. Então, sozinho nunca na piscina. E o mais importante é sempre colocar numa aula de natação para isso, para a criança saber como lidar numa situação dessa. Então, nunca deixar sozinho. E boia, às vezes, pode ajudar um pouquinho, sim. Ambos os casos agora serão investigados pela Polícia Civil. Com a imagem de Antônio Damasio, Túlio Miguel, para o programa do Léo.